Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Decore Fácil. O Decore Fácil é um conjunto de vídeo-aulas criadas justamente para qualquer pessoa que gostaria de melhorar a decoração da sua casa, mas que não quer ou não tem tempo para investir em um curso de decoração extenso ou ainda um curso completo de design de interiores. Se você quer simplesmente tirar o melhor proveito dessa oportunidade que surgiu na sua vida de redecorar um ambiente novo ou mais antigo, se liga neste curso. Sabe aquelas dúvidas que surgem assim, por exemplo, qual cor utilizar, como aplicar o estilo que eu desejo, quais as peças de decoração correta, quais melhores peças escolher para minha casa. Enfim, descubra este universo de infinitas possibilidades dentro do mundo da decoração e sinta-se realizado ou realizada com o resultado final. E tudo feito por você, não importa qual a sua profissão, dona de casa, se você é advogado, advogada, médico, médica ou ainda tantas outras profissões fora do mundo das artes. Você poderá decorar a sua casa independente de estilo do que a moda diz, usando composições de materiais, texturas, enfim, tudo que engloba o conceito de decoração para qualquer situação. O importante é frisar que, independente do gosto de cada um, com este curso vamos potencializar a decoração no estilo que você já possui ou que deseja atualizar. A indústria da decoração e revestimentos sempre inova e apresenta novidades. Então, tendências sempre vão existir. E como nosso aluno, você poderá aproveitar e surfar esta onda, evitando cair em algumas filadas. Veja agora o que você vai aprender em nossas aulas. Na primeira parte, vamos falar sobre o que é decoração de ambientes. Que decoração não é só para quem tem dinheiro. O excesso de informação visual. Como posso trabalhar para evitar isso? Quais as decorações atemporais que valem a pena ter em casa? Quais os objetos de decoração que são atemporais? E objetos que podem ser substituídos sem gastar muito. E dar uma cara nova na sua casa, utilizando apenas itens de decoração. Na segunda parte, vamos falar sobre um pouco de teoria. Sobre princípios da decoração, elementos da decoração, distribuição de mobiliário, quais as cores ideais para o seu ambiente, qual a iluminação ideal para o seu ambiente. Composições do espaço, dividido em duas partes. Estilos de decoração. Medição dos espaços. Vou te ensinar a medir os ambientes. E desenhar os ambientes de forma básica. Na terceira parte, vamos falar sobre dicas de decoração. A escolha de objetos de decoração. e como utilizar os tapetes na sua decoração. Conhecendo alguns revestimentos. Quais os tipos de luminária. Como clarear ambientes escuros. Como distribuir os quadros na sua parede. Combinando madeiras na decoração. Escolha de cortinas e persianas. E como escolher o seu sofá. Na quarta parte, vamos fazer alguns exemplos práticos. Exemplos de cozinhas, salas de estar, sala de jantar, dormitórios de solteiro, home office, banheiro e dormitório de casal. Que tal estudar para você mesmo desenvolver habilidades técnicas para experimentar aí na sua casa aquela decoração personalizada do seu jeito e o melhor feito por você. Decore sua casa. Aprenda a desenvolver projetos que trazem o conforto visual, aconchego, estudos de imobiliário e peças de boa qualidade. Decorando ambientes harmoniosos, agregando a qualidade de vida que você merece. Ficou interessado? Então aguardo você no nosso curso Decore Fácil. Confira!